...ofensivas para o jogo de hoje, e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha... Opa! Foi uma volta claríssima! E o Rahn, olha o lançamento! Jogou para longe, tirou o perigo dali. Ele mandou a bola para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Não sou ali, pertinho da bandeirinha. Ramírez. Matheus Ferraz. Agora é a vez de Eduardo Sacha! Abriu o jogo na frente. Deixou para trás a defesa. Cruzou. Limpou a área ele atrás. Anderson. Abriu o jogo pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Cruzamento. A metida de bola para frente. Ramírez. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Maldício. 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 Maldício.